Fala pessoal, vamos lá? Bom, estou querendo fazer esse vídeo há um tempão, eu estava só esperando acabar os vídeos da viagem que eu fiz até Monar e Camboriú, mas esse vídeo é de extrema importância, porque eu percebo que muita gente ainda não entendeu de fato como funciona a regeneração baixa, normal e alta do carro, quando ela deve ser usada, quando não deve ser usada, quando é bom usar, quando não é bom usar e assim por diante. Muita gente confunde ainda essa regeneração de fato como ela funciona e muitos tem me questionado, ô Guto, por que você está usando na estrada, principalmente na estrada, a regeneração baixa? Por que você usa modo esportivo na estrada sempre? Então eu vou te mostrar isso agora, por que essa é a minha decisão, tá? Antes de mais nada, e vou explicar isso direitinho, antes de mais nada, entenda que a minha preferência é por sempre ter uma performance, performance assim ilibada, perfeita na estrada, tá? Eu não estou aqui priorizando totalmente a economia, embora seja bem econômico o modo que eu uso, muito mais econômico que outros modos, como a regeneração alta na estrada por exemplo, ou até a regeneração normal na estrada também que não é a ideal, tá? Mas a minha opinião, depois de todos os meus testes, é a melhor maneira de dirigir na estrada. Já começando o vídeo falando sobre, só para ficar bem claro, cidade é normal e normal, tá? Cidade é tudo normal, regeneração normal, modo de direção normal, modo de pedal aceleração normal também, tá? Mas vamos lá, vamos para o que interessa, vamos explicar um pouquinho isso daqui. Primeira coisa, antes de entrar na regeneração até, vamos falar um pouco do modo de aceleração, do modo normal, econômico e esportivo. Gente, o esportivo não deixa o carro mais rápido, tá? Nem o modo econômico deixa o carro mais lento, e o modo normal simplesmente é uma pisada normal. O que isso aqui faz, no modo de aceleração, eu estou tirando de fora o AWD, lama, isso aí são situações específicas que realmente funcionam, é muito legal usar. Vamos falar dos três padrão para estrada ou cidade, né? Então, modo econômico, você pisou aqui, aqui é o acelerador, vamos lá, pisei aqui, no modo econômico, ele vai te dar um empurrão, um impulso na física, né? Impulso, aí de 30 graus por hora, pode-se dizer assim. Agora, na mesma posição, no modo normal, ele te dá um empurrão de 60, e na mesma, no modo esportivo, de 80. Nada mais é que a sensibilidade do acelerador, tá? Então, no modo esportivo, quando você está pisando assim, na mesma posição do modo econômico normal, no modo esportivo, não está no pé no fundo, está aqui, começou a pisar, ele vai te dar um baita empurrão. A resposta é mais imediata, só isso, tá? No modo normal, ele demora um pouquinho mais para responder. É o modo normal de condução de cidade, pode-se dizer. E no modo econômico, você vai pisar exatamente igual, só que ele vai demorar mais ainda para responder, ele vai lentamente levar o carro a velocidade X. E quando ele leva lentamente o carro a X velocidade, ele economiza um pouco mais de combustível para você, tá? Ele faz essa rotação do motor ser um pouco mais gradual e economiza um pouco mais. Mas o modo esportivo, não deixa o teu carro mais veloz, faz ele dar mais velocidade de quilômetros por hora, não. A velocidade é a mesma, deixa o teu carro mais sensível, tá? Mais nervoso na estrada, mais responsivo, é isso que faz. Então, na estrada, eu uso o modo esportivo. Por quê? Porque ele me responde mais rápido do que é importantíssimo para retomar a retomada de velocidade e ultrapassagem. Porque na estrada, você tem que estar mais atento, tem que ter o carro mais na sua mão, realmente. Até é bom para a segurança. E, é claro, o prazer de dirigir, né? Você pisou, ele já vai. E aí que também entra a combinação perfeita, no meu caso, no meu entender, nos meus testes, com a regeneração baixa. Porque o que é regeneração de energia quando você botar no modo alto, que é o modo grande, né? O modo normal de regeneração de energia e o modo baixo. É o motor atuando, o freio motor. Lembra quando você tem carro, os carros antigos que tinham marcha? Alguns já tem, mas que você reduzia a marcha para a segunda, para, ao invés de o carro frear, você reduzia para a segunda, reduzia para a primeira, às vezes, até? E o motor segurava o teu carro? É a mesma coisa praticamente, tá? Só que quando você faz isso com o motor do aval, por exemplo, ele regenera energia, né? Ele usa essa, esse ganho de, essa diferença de, de energia, na verdade, de dissipação de energia nesse momento, quando você está segurando o carro, retraindo o carro, para tirar a energia. Mas é igualzinho, como se estivesse reduzindo marcha. Então, é o que acontece? Você pega aqui um carrinho meu de automobilismo virtual, de, bom, uma Ferrari, uma Red Bull, na verdade, para você entender. Modo esportivo, tá? Estou no modo esportivo, ou seja, ele dá um rapidamente, ele me dá um empurrão. A aceleração, a resposta é rápida. Se eu tiver no modo de regeneração alta, estou andando a 150 km por hora, 150. Tirei o pé do acelerador andando, tiro o pé do acelerador, no modo de regeneração alta, tiro o pé do acelerador, ele vai, opa, me dá uma segurada. Estou indo rápido, dava uma segurada. Estava na alta, uma boa segurada. É como se eu estivesse reduzindo marcha, quando eu tiro o pé do acelerador, e aí ele me dá uma alta regeneração, porque ele está freando mais, só que não com o pedal de fato, com o motor, regeneração alta. Tá? Então, vamos supor que eu vim aqui de, em alta velocidade, soltei o acelerador na regeneração alta, o carro parou aqui. Porque ele vai parando. É quase um ano pedal. Percebe que, se você não acelerar mais, ele vai parando o carro, tá? Agora, mesma coisa, modo esportivo, alto empuxo, alta, empurra o carro com força, alta resposta, saindo daqui de novo, regeneração normal. Soltei o pé do acelerador, parou aqui. Ele andou um pouquinho mais, rolou um pouquinho mais, rolou de fato, tá? As rodas rolaram mais, porque o motor não segurou, parou aqui. Regenerou um pouco menos, em regeneração, mas rolou mais, andou mais, teve mais distância percorrida. Agora, no modo regeneração baixa, no modo esportivo, de novo, é um grande empurrão, um grande empuxo, só que soltou o acelerador, ele vai embora. Ele rola muito mais. É como se você não tivesse, não tivesse segurando o carro, não tivesse freando o carro com o motor, tá? Você perceber, no seu carro aí, quando você bota a regeneração baixa e solta o acelerador, ele te dá um retorno, um ganho de 8%. A base é essa, 8% de energia, só. No normal, ele te dá de 20% a 30%, e no alta, 40%, 50% a 60%, quando você solta o acelerador. Por quê? Porque, vamos colocar assim, porque na regeneração alta, vamos supor que ele baixa a tua marcha até a segunda marcha, até a primeira, talvez. No normal, até a quarta. E quando você está na regeneração baixa, ele não segura tanto, ele deixa rolar até a sétima marcha, pode-se dizer assim, então o carro vai embora. O carro rola muito mais, que a gente chama de rolagem do carro. Ou seja, o motor não está te segurando. Se você estiver com o teu carro, faz um teste na estrada, ou, é, tem que ser na estrada melhor. Deixa o teu carro aqui assim, ó, e para o carro do lado. Gruda no carro do lado, gruda do lado, mesma velocidade, e solta o acelerador, nesse momento, na regeneração alta. Se o carro do lado vai embora, e teu carro fica. Fica, 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 fica. Por quê? O que o motor está segurando. Para quê? Para ter uma regeneração maior de adversidade. Porém, rola muito menos. E por que eu uso o esportivo com a regeneração baixa? Porque, como eu tenho um empurrão maior, uma resposta mais rápida dessa aceleração, o empurrão daqui é muito maior, com a regeneração baixa, ele vai rolar muito mais, ele vai embora. Se eu soltar o acelerador. E quando eu solto o acelerador, além de eu não gastar energia, como eu estou acelerando, tá? O carro está rolando muito mais. E outra coisa importante, se eu precisar frear lá na frente, quando eu freio realidade, com o pé no freio, de fato, eu mesmo, essa regeneração também é maior. Se você perceber, faz uma descida, tá? Uma descida. Se você perceber aí, faz o teste depois. Se soltar o pé do freio com a regeneração alta ligada, ele vai te dar um retorno aí de 60, 70, 80, talvez, de regeneração. Agora, se você está na uma descida, se soltar o pé do acelerador e frear, de fato, ele te dá uma regeneração de 100%. Você pode perceber. A freada de verdade, a regeneração é maior de 100%, na rolagem baixa, tá? Então, por esses motivos, o alto empuxo, o empurrar de fato o carro, andar bem com ele no esportivo, com a regeneração baixa, ele vai rolar muito, muito, muito mais. E alguém pode falar assim agora, tudo bem, Guto, só que aí, quando eu estou rolando menos, eu estou gerando mais energia. E lá na frente, isso pode se compensar, porque daí eu desligo o combustão, ou rodo só com a energia, e talvez me dê um gasto menor. Talvez, mas é bem difícil, tá? Talvez. A combinação esportiva, baixa, baixa regeneração, a rolagem é tão grande que te dá, fora essa freada natural, que te dá uma boa regeneração também, que eu posso quase afirmar que não vai dar, tá? Não vai dar. Além de um fato importantíssimo, eu acabei de te mostrar aqui. Se eu estou no mostrando o modo de baixa regeneração, quando eu largo o acelerador, o carro rola muito mais, né? Ele anda mais quilômetros, anda mais trechos, né? Se você está ali na estrada, com a regeneração alta, ou normal, ele segura antes, ele anda menos trecho, ele perdeu todo esse trecho de andar. Então, o carro que está configurado na regeneração, baixa, deixando rolar, e no modo esportivo, anda muito mais, rola muito mais. O que acontece com isso? Você chega no seu destino final com menos tempo, muito mais rápido. Porque o carro não está na viagem inteira freando para você, entendeu? Ele rolou muito mais, né? Ele andou muito mais quilômetros, com o mesmo tipo de energia, pode-se dizer assim. Ou seja, você vai chegar no destino final mais rapidamente, se é esse o que você deseja, claro, do que você estar com ele na estrada ligado a uma regeneração normal ou alta. E aí a gente pode fazer aquelas misturas. Ah, mas então eu vou na estrada com um modo de condução normal e não esportivo, e uma regeneração baixa. Tudo bem. Mas ainda perde, na minha opinião, para o modo esportivo e regeneração baixa. Porque o modo normal e regeneração baixa, o que muda? Aqui no modo normal, o teu empurrão, o teu impulso é menor. Então, se você sair daqui da velocidade, no modo normal, teve um empurrão X, você vai rolar menos. Mas seja baixa a regeneração, o carro vai rolar menos, porque o teu empurrão foi menor. No empurrão esportivo, que é a melhor das combinações, na minha opinião, ele empurra mais, como não está deixando o carro rolar cada vez mais no modo baixo, ele vai rolar muito mais, ele vai embora. E assim você tem uma condução, além de econômica, econômica bacana para o que o carro é, você tem um modo de condução total na estrada muito mais dinâmico. Porque você está usando o modo esportivo, com a regeneração baixa, é muito mais gostoso e prazeroso de dirigir. Do que um carro que na estrada sempre te segura, no modo normal ou no modo de alta regeneração. Vai sempre estar te segurando, tá? Aí alguém pode dizer assim, que eu concordo também. Olha, mas eu quero usar tudo econômico, não me importa o tempo que o motorário chegar, eu quero gastar o menos de gasolina possível, eu quero ter uma autonomia violenta no meu carro e etc. Tudo bem, é uma opção sua. Se você quiser colocar tudo econômico, andar super lento na estrada e chegar lá com, sei lá, 20 km por litro na combustão, por exemplo, que é um super número, concordo com você. Aí esse é o teu perfil. É o teu perfil. Acredito que eu e a maioria dos condutores do GT ou do P-Heavy mesmo, que tem um motor muito mais forte, mais potente, mais pesado também, preferem fazer a combinação ideal, que é de uma boa autonomia com uma boa performance. E por isso que eu escolho o modo esportivo com a baixa regeneração. Que o carro rola muito mais com um empurrão muito maior. O empurrão maior, falando mais, você vai andar muito mais do que com o empurrão menor de um normal, de um modo normal. Ou de um modo econômico, para empurrar menos, com a regeneração baixa. Entendeu? Outra situação diferente, mas é importante falar. Ah, mas aí, pô, eu estou numa descida de serra, descendo a serra com o carro, e se eu colocar na regeneração alta nesse momento, vai me gerar muita energia. Eu acho bem legal isso, principalmente quando a descida de serra tem velocidade máxima. Por exemplo, São Paulo-Santos. Quando você pega os túneis, você pode andar no máximo a 80 km por hora. Então, nesse momento, você pode realmente ligar a regeneração alta. Ela vai estar freando o teu carro, vai estar te ajudando a você andar a 80 km por hora, com uma regeneração bacana. Agora, se essa serra não tivesse limite velocidade para descer, aí eu iria na mesma condição, usando o freio do carro de fato. Porque o freio do carro de fato, quando você freia no máximo ali, te dá 100% de regeneração. Mas se você quer uma comodidade, o cara tem limite de velocidade de descida de serra, aí sim, liga a regeneração alta naquele momento, que vai te segurar o carro, tranquilo, e ainda vai te dar uma boa regeneração, você vai descer ele com mais comodidade. E alguém pode falar assim ainda, mas por que eu não ligo o ACC? Porque o ACC, que daria mais comodidade ainda, 60 e 80 e 10, nesse momento não regenera. Alguns dizem que regenera, mas não mostra. Eu não fiz teste ainda. Mas fato é, até agora de fato sabido, que pelo menos o carro não mostra que regenera. Então, o ACC não regenera. Essa é algo que poderia melhorar muito na JWM, se o ACC regenerasse. O ACC, para quem não sabe, é aquela condição inteligente. Quando você desce a serra, com certa ali, 80 km por hora, ele desce ali, tranquilinho, nos 80. Se ligar ao modo inteligente mesmo do carro, ele ainda dirige para você, ainda faz a curva, etc. Que é muito bacana. É uma comodidade sensacional. Quem já viu meus vídeos aí, sabe. Mas, se você pensa em regenerar a energia, o ACC não regenera ainda nesse carro. Então, você teria que usar o modo realmente normal de condução. Bom, acho que ficou claro, né. Então, a diferença é que o modo de baixa regeneração, o teu carro vai rolar muito mais. Com o modo esportivo ligado, é um empurrão maior, e se você empurra mais no carrinho, ele vai, claro, andar muito mais. Quando você liga a regeneração normal ou alta, o teu carro é muito mais seguro, ele é muito mais preso, na verdade. O carro te prende mais. É como se ele estivesse de novo, reduzindo marcha no carro que não seja embreagem automática. Lembra quando você reduz marcha para segurar o carro? Quando você acabou o freio, o que eu faço? Vou reduzindo marcha. Segunda, primeira, é isso que a regeneração faz. E quando ela faz isso, ela produz energia. E volto a falar, na cidade já não. Na cidade como você tem sempre um anda e para, anda e para, anda e para, tem os semáforos e tal, aí na cidade sim, você pode usar tanto o modo de condução normal como o modo de regeneração de energia normal também, que vai compensar muito mais. Aqui na minha cidade mesmo, isso varia um pouco de cidade para cidade, de um plano para um aclive, declive, enfim. Mas eu faço os 170 km que o carro promete, tranquilamente na cidade, no modo normal e normal. Bate sempre, é impressionante, como bate sempre os 170 km de autonomia, solo elétrico, com modo normal e normal. Já na estrada não, já falei isso várias vezes. Na estrada ele consome um pouco mais de energia, que você está acelerando mais, ele faz 130, mais ou menos. Bom, pessoal, espero ter ficado claro por que eu uso a regeneração de energia no baixo na estrada, por que eu uso o modo esportivo na estrada. E aí você toma aí suas conclusões, você deve usar esse modo também ou não. Na minha opinião, é o melhor dos mundos. Quem acompanhou aí meus três últimos vídeos, a gente fez aí nesse modo 14.1 km por litro, na estrada, no modo híbrido. No modo elétrico, a gente fez 220 km sem gastar uma gota de gasolina, ou seja, 220 km por litro, pode-se dizer assim, que é o trecho Curitiba, Balneário e Camboriú. Assim como o Santos e São Paulo também, o São Paulo e o Santos se faz também sem gastar uma gota de gasolina, totalmente, vai bater aí 90 km por litro de gasolina, é bom demais. E no modo combustão, se consegue fazer 10.1, 10.2, mais ou menos. Tá bom? Então eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas o que é de fato a regeneração de energia, né? Não esqueça que está sempre segurando o teu carro um pouco também na rolagem. Na cidade, bacana. Na estrada, deixa rolar. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Obrigado.